Curiosidades do Japão Nagashi Somen Nagashi Somen é uma experiência bastante divertida realizada nas escolas, parques e restaurantes durante o verão. Podemos traduzir Nagashi como fluxo. O macarrão é colocado no bambu, disposto como se fosse rampa, com água gelada corrente fluindo sobre ele. As pessoas devem capturar o somem corrente.